Música 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 Bom dia à comunidade também. É mesmo engraçado a gente fazer este evento através de casa, realmente, porque é encontrar o melhor setting para a gente dizer, ok, o que é que não parece tão mal mostrar? Pronto, neste caso foi mais, onde é que eu posso estar sem ter duas criaturas a subirem por cima e outra a perguntar, queres a beia? Então este é o sítio onde eu vou acabar a conferência, ou seja, é aqui que tudo regressa, na verdade, no fim destes 5 minutos, a conferência, queres, destes 5 minutos, não é? Mas é neste quarto ou neste setting que a história acaba e o que a Ana me desafiou a fazer foi basicamente passar o meu tempo das Creative Mornings, a ver o que é que tinha acontecido neste tempo, desde que eu cheguei até agora, até que eu estou num quarto cheio de livros infantis por trás. Na verdade, na verdade, eu cheguei às Creative Mornings, aos meus 30s, isto é um avião, eu tenho este jeito todo para desenho, portanto, eu faço público o meu jeito para desenho. Aos 30s eu chego ao Porto, vinha super estimulada, tinha vivido uma série de países, vinha assim on the flow, super cosmopolitan, you know, totally awesome. E chego ao Porto e digo, epá, e aqui faz-te o quê? E cria era verbulhas intelectuais e sociais networking de cenas. São os 30s. E depois descubro os Creative Mornings no Porto e digo, epá, isto é que vai ser, isto é a cena. Então, chego altamente estimulada e encontrei aqui, realmente, assim, o meu oásis criativo intelectual e social. Cara, era uma gente muito assim, que fazia coisas muito bonitas, conferências super bem feitas, autoestímulo intelectual, que era um bergulhante como eu precisava, e estava assim no completo flow. No fim de cada evento eu chegava à Brata Sofia e do Gil e dizia, isto é mesmo interessante, se eu puder fazer alguma coisa para vos ajudar, avisa-me. São os 30s, mais uma vez. Não é que eu acho que tenha estudado muito, mas pronto, na altura ainda era mais, assim. Então, a ideia, na altura, era muito beber tudo, trazer muita gente, das minhas pessoas também, dizer, ei, olha o que está a acontecer no Porto, e ajudar a comunidade das Creative a crescer. Ela já era forte, já era bonita, mas eu andava, assim, completamente in love. E tanto disse, se precisarem de mim, digam, se precisarem de mim, digam, que um dia a Sofia liga-me e diz, olha, precisamos de ti, não temos patrocinador do Canal Moço. Esta semana, queres fazer tu o patrocínio do Canal Moço? Eu tenho uma, eu trabalho sob a denominação de uma coisa que se chama Thinking D, que é a minha marca, a minha empresa, não, que é muito séria, é a minha marca. E com essa marca eu fazia uma série de atividades cá no Porto, então havia imensa gente que me ajudava a fazer-me essas coisas, ou que vinham aos meus eventos, e eu peguei nessa gente toda e disse, olha, eu tenho que patrocinar um evento extremamente interessante no Porto, portanto, quem é que me ajuda? Quem é que faz os bolos? Eu não tenho jeito nenhum para essas coisas. Quem é que faz os bolos? Quem é que leva os copos de plástico? Quem é que decora a mesa? E de repente estávamos numa casinha muito bonita, na Optec, numa casinha exterior que eram onde se faziam as primeiras, a fazer um pequeno almoço super sofisticado, tudo feito pelas minhas pessoas, não por mim que eu tenho zero jeito, mas a ideia era esta, de crescer e de crescermos uns com os outros. Então eu a partir daí percebi que crescer nesta comunidade era possível e fazer parte desta comunidade é possível. E isso para mim é uma mensagem muito forte, é, quando gostas de alguma coisa, vai atrás e pergunta, olá, eu também posso fazer aqui alguma coisa, se quiserem eu, não sei, arrumo os copos no final do evento e comecei assim, comecei a participar assim. Entretanto, as Creative Mornings se tornaram-se assim mesmo quase uma segunda casa, era o evento pelo qual eu esperava todos os meses, mas entretanto o meu coração partiu-se, isto é um coração partido, vou ter que fazer as legendas dos meus desenhos porque isto não evoluiu ao longo dos anos, e eu voei outra vez, depois isto é um alivião um bocado mais gordo, devia ser o que eu andava no comfort food, como vocês falavam, e então andei a fazer Creative Mornings, mas foi por outros lados, que eu também tenho um desgosto amoroso, ou para celebrar a vida, eu viajo, tipo, as coisas correm mal, viaja, as coisas correm bem, viaja, just in case, viaja. Portanto, lá fui eu viajar, andei pelas Creative Mornings de outros países, a fazer com o comfort food também, e entretanto regressei cá, já mais serena, mais tranquila do coração, e voltei às Creative Mornings, que era... Um minuto e vinte. O quê, o quê? Um minuto. Um minuto. Entretanto, nestas Creative Mornings, a Sofia voltou a dizer, olha, queres voltar a participar? Então faz um warm-up. Faço um warm-up nas Creative Mornings, promovo um warm-up com post-its, obviamente, e entretanto com essa gente extremamente significativa, a minha vida reformula-se completamente, e uma pessoa começa a perceber que as Creative Mornings são assim um palco de muita coisa. Entretanto, no final desse ano, convidou-me para ser a oradora, sobre o tema colaboração, que era no fundo aquilo que eu fazia melhor, e eu, passado algum tempo, volto a viajar, o avião já estava mais gordinho, porque quando eu voltei, já estava com dois pequeninos a caminho. Não exatamente ao mesmo tempo, isto foi progressivo, não é? Mas no horizonte estavam dois pequeninos. Não, não tenho gêmeos, um depois o outro. E no fundo, no fundo, é olhar para estes quase dez anos de participação neste evento e pensar, epá, eu neste momento faço parte da equipa que está a dinamizar, neste momento estou a parte desta equipa que está a dinamizar as Creative Mornings nesta altura com a grande Ana Azevedo. E é uma pessoa olhar para trás e pensar, epá, eu comecei por dizer aí uma borbulha de estímulo, etc. E neste momento estou solteira, louca, la vida louca, grandes aviões gordos desenhados e neste momento estou num quarto infantil, com uma vida settled, continuo a viajar e a ser completamente amorada, mas settled, e pensar, bolas, e as Creative Mornings no fundo acompanharam isto tudo. Portanto, é acabar uma conferência sobre como é que a gente participa nestes ciclos, rodeada de gente que dança nos maus hábitos. Portanto, acho que não somos os únicos doidos. Portanto, acho que a ideia desta manhã era um bocado, epá, passamos a refletir sobre os ciclos da vida e tudo o que um evento pode acompanhar e nos pode trazer. E aproveito para agradecer imenso a esta equipa, a primeira que me iniciou nisto, e é esta grande equipa com a qual puxamos 2020, e dizer, epá, venham mais ciclos, malta, e a gente nunca sabe onde é que estão, assim, as grandes paixões da nossa existência. Muitos parabéns, Ana, muitos parabéns, equipa, muitos parabéns, comunidade, e que venham muitos ciclos para nos presenciar. E estamos cá em 2021. Obrigada. E, então, aos 30 viajamos, às 40 estamos sentados em quartos infantis, não é? Oh, yeah! Obrigada, Edith. Obrigada por essa reflexão. Patrícia, tens uma reflexão também para nós? Tens, senhora. Portanto, porque, de alguma maneira, de alguma maneira não, da única maneira possível, que fosse a pessoa que nos conduziu a quem vai iniciar um novo ciclo em 2021, que ainda não vamos dizer quem é. É verdade. É verdade, é verdade. Estou muito contente por esse facto, e não vamos dizer ainda quem é, de facto, mas acho que vai ser uma excelente sucessora da nossa incrível host, Ana Azevedo, que com muita pena deixa este projeto, mas percebe-se, porque a vida é feita de mudanças e é natural. E, então, assim, só para resumir, nos minutinhos que restam, eu não descobri as Creative Mornings aos 30, descobri já, assim, mais perto dos 50, mas continuou a ser aquele sentimento que a Edith estava a mencionar, de paixão, de há qualquer coisa nas Creative Mornings que eletriza e que nos deixa com a vontade de querer fazer muitas coisas. Curiosamente, eu conheci as Creative Mornings através da Edith. Eu assisti a um workshop da Edith na Cidade das Profissões e a Edith deixou cair ali, no meio da sua conversa que levava a um ponto do que tinha a ver com um orador que já tinha estado nas Creative Mornings, deixou cair ali o alerta sobre as Creative Mornings e eu de curiosidade, inscrevi-me e logo na primeira sessão a que assisti, fiquei completamente seduzida e apaixonada e fui ter com a Ana e disse, eu posso ajudar? Lá está, como a Edith, não é? O que é que eu posso fazer? Não, não, não ajudaste ainda antes de vies ter comigo. É verdade, é verdade, foi na edição de aniversário de 2019 e voluntariei-me sem ser voluntária, é uma realidade. Pronto, depois a Ana aceitou-me e deu-me algumas tarefas, as tarefas de criar alguns conteúdos para resumo das nossas sessões no site e também para estabelecer algumas parcerias. Não estive com muita pena minha como voluntária neste fabuloso projeto e nesta grande equipa durante muito tempo, foram só oito meses, porque eu estava numa fase de transição entre emprego, estava num período em que me tinha despedido e estava a despedir o mundo, e me estava a ser oferecido em vários fóruns em que eu participei, onde conheci várias pessoas. Algumas delas, eu acho que consegui também deixar o bichinho das Creative Mornings, o sítio onde fui passando, e há pessoas que conheci na cidade das profissões, lá está noutros fóruns onde estava na altura a movimentar-me, e que se tornaram também clientes das Creative Mornings, o Aire, a Mariana, o David, a própria Margarida que está aqui. Exatamente, a própria Margarida, e eu acho que é uma comunidade incrível, que faz parte desta grande pátria que são as Creative Mornings, é uma comunidade que é super diversificada em termos das áreas onde se movimenta, dos gostos, dos interesses. Eu descobri N maneiras de estar na vida, N maneiras de trabalhar, é uma excelente forma de abrir horizontes, porque nos permite perceber que há um mundo para descobrir, e que há uma infinidade de formas com que nós podemos fazer as coisas, e eu acho que isto estimula imenso a criatividade, portanto, as Creative Mornings, sim, são efetivamente uma comunidade que de uma forma ou de outra, às vezes até de formas muito subtíticas, estimula a nossa criatividade. Não só profissional, mas também pessoal, eu acho que muito da nossa forma de estar no dia-a-dia e de vermos o mundo, também tem muito a ganhar com aquilo que se tira, não só do networking das Creative Mornings, mas também de todos os oradores e deste convívio que agora é um bocadinho mais distante, temos o ecrã pelo meio, mas que continua a ser muito especial. E pronto, eu levei daqui muitos amigos, muita motivação, muitos contactos, muitas aprendizagens, sobretudo ter sempre em mente que não nos devemos nunca acomodar e temos que estar atento a tudo que acontece à nossa volta, e as Creative Mornings são-nos muitos estímulos no sentido, e trouxe algumas pessoas, trouxe também muita energia, foram oito meses intensos em que me dediquei bastante, trouxe alguns parceiros, nomeadamente o Porto Canal, onde agora a Ana está frequentemente e com toda a sua boa disposição. E como a Ana estava a dizer, trouxe também a nossa nova host, que eu não vou dizer quem é, mas que fico muito contente. Mas que já sabes. Mas que já sabes. Fico muito contente por ela. Patrícia, desativaste o teu som, sem querer, deixámos-te ouvir. Deixá-me, desativai-te, senhora. E acho que vai continuar o projeto com o mesmo entusiasmo e a mesma dedicação que a Ana teve durante todo este tempo em que foi a nossa host, e que faz-me também querer continuar a fazer parte da comunidade e, quem sabe, um dia voltar a ser voluntária nessa equipa fabulosa que faz um trabalho excelente e que permite que isto tudo aconteça. E, brevemente, espero eu que possamos encontrar-nos de novo nos nossos pequenos almoços, porque apesar de tudo, fazem muita falta para os beijos, para os abraços, para os sorrisos, para os risos e para a comida também. E é isto. Obrigada, Patrícia. Obrigada a eu. Obrigada a tu. Vou pegar nisso que tu disseste. Disseste que vou estar como voluntária ou como outro papel qualquer, que isto não é estranho, que a gente mostrou-nos isso, mas tu falaste uma coisa muito boa, que é isto é uma família. E como isto é uma família, nós temos alguém desta família que é a pessoa responsável pelas Creative Mornings em Oslo. Cláudia, bom dia. Olá, bom dia. Conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente. Olá, bom dia. Bem, que energia. Obrigada por dar-me a essa energia de manhã. Estou a adorar ver as Ugly Christmas Sweaters. Eu, como não tenho, tive aqui que arranjar uma norueguesa tradicional. Então, isto é super giro estar esta... Cara, eu não contei a nossa grande coincidência da vida, não é? Nós não nos conhecíamos assim basicamente até há duas semanas atrás, mais ou menos. A Cláudia é a pessoa responsável, é a host das Creative Mornings em Oslo e nós estivemos juntas no evento das Creative Mornings em Lisboa, há duas semanas, mais ou menos. E temos uma coincidência incrível que eu cheguei à Cláudia, que a Cláudia tem na equipa um voluntário que é o Nuno, tinha um irmão a assistir às Creative Mornings em Lisboa, um irmão a assistir às Creative Mornings em Porto e ele nas Creative Mornings do Oslo tudo no mesmo dia. Portanto, havia três Creative Mornings a acontecer, havia três irmãos e cada um estava na sua Creative Mornings. Pronto, e foi assim que via Instagram eu acabei de chegar até ti. Sim, isto é muito giro e é muito giro estar aqui também e pronto, é claro que sentimos falta dos eventos em person, mas é muito giro fazer parte das Creative Mornings no Porto e tanto aqui e ver estas coincidências todas e ver como é que os Creative Mornings também juntam pessoas e começam estas ligações. E pronto, estou muito giro estar aqui. Obrigada Ana pelo convite. Ana pediu-me falar como eu cheguei até aqui e isto fez-me pensar no meu trajeto e foi muito engraçado porque eu estou aqui por causa do Porto, na verdade. Eu vivi um ano no Porto, estive a trabalhar numa empresa que planeava visitas gastronómicas e vínicas para turistas americanos, estive aí um ano. Não conhecia a Creative Mornings Porto na altura, nem sei se estaria a funcionar na altura. Começámos em 2013. Portanto, ok, eu estava aí em 2000... Ah, já estava, já estava aí e eu não sabia o Creative Mornings nessa altura. Foi devido a esse trabalho que eu depois consegui um estágio de Inove Contactos aqui em Oslo e vim trabalhar como embaixadora de uma marca de vinhos do Porto em Oslo. E tal como a Edith estava aos 30 anos sozinha num país... Não era o meu país, mas... E pronto, comecei a ver que eventos é que eu podia ir para conhecer pessoas novas e foi assim que as Creative Mornings em Oslo, que eram em inglês, um dos poucos eventos em inglês porque eu ainda não estava em condições de perceber norueguês. e comecei a participar, simplesmente a ir a eventos. E houve uma grande razão que me fez apaixonar pelo conceito das Creative Mornings, além de conhecer outras pessoas, além de poder inspirar-me por um speaker e, de certa forma, repensar um bocado o meu caminho, esta questão de haver uma pessoa que partilha a sua história e depois conectam-se um bocadinho os pontos. Mas o manifesto, toda a gente é criativa, toda a gente é bem-vinda, essa frase acabou por mudar a minha vida criativa. Mudou um bocadinho a minha narrativa e fez com que eu seguisse o meu sonho de designer gráfica, portanto, testi tudo e fui seguir a minha carreira criativa, que sempre pensei que aos 30 anos fosse tarde demais. E pronto, acabei por estar aqui hoje e conhecer a Anne e conhecer outras pessoas fantásticas, mas para isto ter surgido, tal como a Patrícia e a Dito disseram, teve que chegar um momento em que, num evento totalmente random, eu perguntei, precisam de ajudas para montar cadeiras? e é aquela fração de segundo em que tu pensas, se calhar quer fazer alguma coisa e simplesmente fazes e depois não sabes o que é que pode vir daí. Os ciclos acontecem naturalmente, mas há aquela primeira reação, aquela primeira reação química que nós precisamos de tomar. Sim, eu vou terminar já. E pronto, a mensagem que eu queria deixar hoje tem a ver com esse primeiro passo. Se vocês... Vou-vos... Começou a nevar aqui. Pronto, desculpem, agora fiquei um bocadinho. Não vai chorar, não pode chorar. Eu sou muito... Adoro neve. Eu posso... Assim, está muito... A mensagem que eu queria deixar hoje era, para vocês tomarem esse primeiro passo, pensem numa coisa pequena que possam fazer hoje. Se calhar vão ao chat e enviem uma mensagem privada a alguém que não conhecem. E pode ser que o novo ciclo comece, quem sabe. E pronto, obrigada, bom Natal. E deixo-vos aqui com... Obrigada, Cláudia. Não conseguem ver, mas está a me parar um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Nós quisimos ver. Obrigada, Cláudia. Até já. Beijinho. Olá, bom dia a todos. Coube-me a mim esta tarefa fantástica de poder introduzir e apresentar-vos a nova host. Vamos finalmente revelar quem é a pessoa que vai liderar as Creative Mornings, portanto, nos próximos tempos, pelo menos no próximo ano. E pegando um bocadinho naquilo que foram os contributos da Edith, da Patrícia e da Cláudia, de facto, as Creative Mornings têm sido, para muita gente, um oásis criativo, uma segunda casa e, nesta ótica de haver ciclos de vida e ciclos que é preciso dar continuidade e haver também alguma mudança, é preciso também fazermos aqui uma transição. A Ana vai seguir outros caminhos, vai, enfim, aventurar-se por novos desafios e para este grande desafio também que é pegar nas Creative Mornings e transformá-las nesta comunidade que somos hoje, nesta segunda casa, fazer crescer esta comunidade. Se calhar um bocadinho na ótica do trazendo-se um amigo, como dizia a Patrícia, trouxe vários amigos, portanto, tragam-me vários amigos, façam-me crescer esta comunidade, transformem-na cada vez mais numa família e precisamente também porque as Creative Mornings são um movimento global e a Cláudia é a prova disso, quer dizer, é uma portuguesa que está em Oslo, organiza as Creative Mornings, a nossa próxima host também veio do outro lado do mundo e chega cá e pega neste grande desafio que é liderar este movimento global com uma comunidade local e porque toda a gente é criativa, porque toda a gente é bem-vinda, senhoras e senhores, criativos deste Porto, soltem os tambores, vamos conhecer a nova host das Creative Mornings Porto. Era maio de 2013 e a aventura criativa na Invicta começava pela mão do B Fachada. As Creative Mornings estavam nesta época a espalhar-se pelo mundo, mas ainda eram novidade em Portugal. Foi o Porto a primeira cidade portuguesa a acolhê-las. Em 2019, Ana Azevedo, atual host das Creative Mornings Porto, já tomava conta dessa comunidade criativa. Nesse ano, fizeram-se 13 eventos, um por cada mês e ainda um especial em inglês ao final do dia, provando que a criatividade não tem hora nem lugar. Cinco espaços do Porto acolheram a iniciativa. Uma vez por mês, sempre a sexta-feira e oito e meia da manhã, dezenas de criativos confluíam para tomar o pequeno almoço, ouvir a palestra inspiradora, conversar, dar abraços, fazer amigos e, quiçá, encontrar o amor. E ao longo de 2019, a comunidade cresceu. Se no início eram cerca de três dezenas de participantes, chegou a haver encontros com centena deles. Crescendo também as parcerias e, ao longo do ano, os pequenos almoços foram ficando cada vez mais diversificados e mais saborosos. E sempre gratuitos. Somos imensamente gratos às empresas locais por todo o apoio e pelos produtos que nos cederam e serviram como combustível para o fluir da criatividade. Consolidou-se a equipa de voluntários, quase 30 mentes criativas que fizeram acontecer essas manhãs deliciosamente inspiradoras. Desenvolveram-se também novas ideias que levavam as Creative Mornings Porto mais além. Chegamos ao pequeno ecrã através do Porto Canal e aos microfones da Rádio Portoense. Em 2019, abordaram-se temas diversos como inclusão, preservação, justiça e silêncio. Todos contaram com a perspectiva criativa dos oradores que aceitaram o desafio de partilhar visões inspiradoras sobre a sua vida e o mundo. Chegou 2020 e com ele uma pandemia mundial. Chegou também a nossa hora de dar alas à nossa criatividade e reinventar tudo num contexto de incerteza. Migramos para o Zoom e as reuniões passaram a ser online. Pedimos à audiência que partilhasse conosco cafés, sorrisos e abraços virtuais. Fizemos movimentos de dança, aulas de yoga, sopramos as velas do sétimo aniversário e conhecemos projetos criativos da comunidade. Foram 12 eventos e passamos a marca dos mil inscritos apenas este ano. Abordamos temas como raízes, propósito, insegurança, estresse, movimento e radical. E o mais curioso é que quando preparamos esses temas nem sabíamos que se iam tornar tão apropriados aos tempos de confinamento e dúbios que vivemos atualmente. 2021 está para chegar e com ele uma nova host dos Creative Mornings Porto. A Ana está de saída e foi preciso aceitar o desafio de dar continuidade ao movimento criativo que se espalha no mundo, mas sobretudo na nossa comunidade portuense. Eu sou a Mariana e é uma honra poder abraçar esse projeto como host. O futuro é sempre incerto, mas eu acredito que os novos ciclos trazem desafios e também novas possibilidades de enfrentá-los de forma inovadora e tenho a certeza de que em comunidade é possível estimular a criatividade, ampliar os horizontes, melhor superar as adversidades. E aí? Bora lá? Muitos parabéns a todos pelo projeto e... Uh, quem sabe faz ao vivo, não é assim? Vamos aqui tentando pegar o touro na unha, não, no abraço e pegar essa... esse carinho que a Ana me deu e o pessoal de Nova York também me concedeu, porque foi um processo, e passar nessa transição e eu estou aqui para pilotar essa nave criativa graças a vários ciclos e várias conexões que aconteceram, graças a Patrícia, graças a Margarida, essas coisas que vão acontecendo na vida e que a gente só tem a agradecer. Eu acredito realmente que está tudo certo nesse universo e que basta ver o tema... Pedrão, caramba, cara, que emoção de ver caras conhecidas por aqui. Já somos família, né, querido? Então, vamos lá. É o tema desse... Deixa eu tirar aqui porque meu Natal tropical não está fazendo match aqui com esse tempo cinza, mas o coração está vermelho e é isso que vale. Então, amor à vida e todas as formas que ela se manifesta. No caso, agora, nesse formato digital, que para mim é uma adaptação, acho que para todos nós, né, mas eu boto fé que, claro, os eventos presenciais são diferentes, são especiais, mas em vários aspectos também é a beleza e também é a magia nesse formato digital. Eu acredito, porque eu senti isso, que é possível através dessas janelas tocar as pessoas, é possível também passar inspiração e, por que não, também receber e dar afeto, né? É uma maneira de conectar diferente e, no momento, é a melhor maneira porque é a que temos. Então, vamos com isso, vamos com tudo do jeito que a gente pode, do jeito que a gente aprende, do jeito que a gente vai. Então, é isso. Alguém mais aí partilha dessa... dessa percepção de que essa conexão digital também pode ser diferente? Quem sim faz assim com o dedinho. Boa. Valeu. Obrigada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, gente. Estamos juntos. Sempre juntos, Mariana. Parabéns, Mariana. Não estou vendo nada aqui. Estamos todos juntos contigo também. Então, é isso. Como a gente já sabe, a partilha é importante e faz parte. Quem quiser se juntar ao grupo do WhatsApp, está ali o chat, está ali o endereço. A nossa super Liliana Gonçalves, que está pilotando também o nosso chat, já colocou ali o endereço. Tirem fotos, partilhem e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Vamos fazer umas reflexões aqui, eu peço a ajuda de vocês. Vamos lá no Mente e ver qual é a maior conquista que vocês consideram em 2020. O código... Tem aí, Ana? 774-6-133-6. 774-3? Não, 774-6-133-6. Põe lá. Tá, Liliana. Muito mais. Memórias, memórias favoritas de 2020. Vamos lá. Resgatar do fundo do baú, do fundo do âmago ali. Vamos lá. Parece que faz tanto tempo que a gente está assim, né? A não ser a sensação de vocês, mas parece que faz uns três anos que eu estou sem abraçar pessoas. gente, tem gente que compraram uma casa. Uau! Grandes conquistas. Field trips. Estou junto no field trips. Esse daí foi o Iris. O Iris encontra tudo que é lugar. todas as trips. Está lá o Iris de jacaré, seja lá como é, né? É jacaré essa fantasia? Enfim. E o trip estou junto. Casamento na Índia em fevereiro. Gente, olha quantas coisas acontecendo. Dinossauro, Iris. Austrália. Austrália. Jogos em família. Também estou super nesses jogos. reconectar com família, né? Às vezes, até mais intenso. Mais passeios e maior ligação à natureza. Total. Pelo menos a saudade, para mim, é de reconectar com a natureza. Assim que eu podia dar umas escapulidas, ia ali, abraçava uma árvore, reconectava. O que mais tem que estar aparecendo ali? Aprofundar amizades. Boa. Sair da zona de conforto e vir para Portugal. Uau. Vamos trocar uma ideia aí. Quem pôs esse da zona de conforto e vir para Portugal, estou nessa. Nada melhor do que uma família dessa, uma comunidade. Cidade das profissões também. Eu sempre fui às bandeiras. Era Creative Mornings e Cidade das Profissões. Ó, conecta pessoas. Basta ver aqui o ciclo que eu acabei de falar. A Patrícia testemunha. Saltar de parapente. Eu quero. Aqui tem lugares legais. Eu quero com um visual bem bonito. Bora lá. Vamos avançar. Estou aqui com o meu anjinho da guarda. Vamos avançar. Vamos lá. Conexões, né? Por falar em conexões. Eu não sei se vocês já repararam, mas por trás desses números aí tem o mapa mundi. Eu me emociono quando eu vejo o mapa mundi. Eu vejo o tamanho do mapa mundi. E o quanto que a gente pode explorar. E também com esses pontinhos coloridos. E se você pensar que são 222 cidades que estão nessa mesma vibe que a gente, fazendo esse mesmo movimento, é muito emocionante. 67 países, gente. 27 mil participantes por mês. É muita coisa. É muita coisa. E eu acho que o formato digital traz isso também. Você poder ir para outros lugares, assistir outros Creative Mornings, assistir Field Trips, ver outras coisas que estão acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo que a gente se distancia, a gente se aproxima. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Bora lá. Bom, se a gente tem que falar de conexão e de possibilidades e aproximação, a gente tem que agradecer as pessoas que propiciam isso. E eu acho que uma comprovação disso é que a gente já tem parceiros que propiciam isso e que investem na Creative Mornings há muito tempo. Tem uns que estão há 11 anos nessa. E nesse mês específico, a gente tem o Share, que é um novo parceiro, e que eles mesmos são uma comunidade de aprendizagem online. Eles ajudam milhões de pessoas a dar o próximo passo na jornada criativa. E eles vieram para se juntar com a MailChimp e a Basecamp como parceiros e tornar essa comunidade mais possível ainda. E nesse mês, eles estão com um gift especial. Calma lá, é o Skillshare ainda. Esse pessoal aí, se vocês não conhecerem, vão lá, procurem. Eles estão com uma oferta de um mês gratuito para participantes dos Creative Mornings em todo o mundo. Ou seja, vocês vão lá e podem escolher um curso para fazer, seja de fotografia, seja de jardinagem. Tem várias opções. Então, procura lá. Pode ser uma coisa interessante também para ajudar a ampliar esses horizontes. Vamos lá para o macaquinho, que é obrigado, MailChimp, por ser nosso parceiro global de marketing. E no início desse ano, eles redesenharam o programa de parceria. E agora é muito mais fácil ingressar, seja como freelancer ou seja como agência, em qualquer nível. E eles ainda ensinam, eles têm uma ferramenta que ensina subir de nível. Quem tem curiosidade, vai lá no macaquinho, eles vão ajudar, meio chip na cabeça. O link está no chat, Liliana já ali colocou para a gente. Obrigada, Basecamp, que é o nosso parceiro oficial de gestão de projetos. E ele, junto com a Rei, agora tem um próximo slide. Vamos lá. Ah, não, não. É esse mesmo. Não, não. Pode ser? Tudo pode, tudo pode. Vamos lá. Eles estão com uma coisa divertida esse mês, que para aqueles que querem se livrar de coisas digitais desnecessárias, eles criaram uma lixeira literal. Então, quem quiser se desvencilhar e queimar os e-mails, pode enviar os e-mails para o link que já está no chat, ainda não, mas vai ser colocado no chat ali do Dumpster's Fire e-mail. E aí, quando vocês podem, quando eles queimam o e-mail, eu devia ter feito isso para experimentar, né? Nada como uma experiência. Estou falando uma coisa que eu não sei, mas, pelo que eu entendi, você manda o e-mail para lá, eles queimam o e-mail no que está queimando, tem uma trilha sonora que é bom para trabalhar. Fiquei curiosa agora, falando, me deu até... Vou experimentar. Vamos lá. Ué, vamos lá. Respira. Temos mais parceiros aqui colado. Maus hábitos para quem não esteve aqui ainda. É um excelente lugar. Tem aqui várias... dá para ter distanciamento em frente do Coliseu do Porto, então, dá para fazer um programa casadinho quando liberarem, né, gente? Eu ainda, às vezes, estou no modo antigo. Mas assistiu um concerto lá, vem para cá, faz um dance, como uma coisinha gostosa, tomar os hábitos e vício de mesa, parceiros nosso, rádio portuense, gerador e porto canal. Falo para caramba, né, gente? Deixa-me só dizer que podem mandar vir um kit pizza, tomar os hábitos barra vícios de mesa, que é o restaurante de tomar os hábitos e poderem fazer pizza em casa também, ok? Também recomendo vivamente. E se quiserem, dentro do horário que o governo nos permite circular, também são bem-vindos. Boa. Boa. E, gente, vocês não têm noção do que é essa equipa. Eu sou a paixão... Gente, eu já gostava dessa família, mas aí, quando você vê o backstage, o que esse povo trabalha, o que esse povo é o tempo todo. E, assim, vocês vão ver aqui, a gente vai passar só... É muita gente fazendo muita coisa e é impressionante como eles funcionam. Ah, não, eu não posso, eu vou, não, vai, tá comigo, vai, a bola é tua, dá, pum, chuta, gol, gol. Muito lindo de ver. Vamos lá. Beatriz está aqui com a gente, com o suéter lindo de morrer, adorei. Catarina, cadê? Estou aqui, está aqui. Chegou, chegou, boa. Daniela, super Dani. Gente, o que é da Creative Morning sem Dani? Não sei. Ela gere todas as redes sociais. Diogo, Felipe, cara, o Felipe é a cara, né? Ele tinha que ser o embaixador, tinha que ter o mascote do Felipe. A gente tem que fazer um belão. Eu e a Catarina estão aqui desde 2013. Gente, é muita coisa. É, eles são a nossa bíblia aqui. O José Reis, a Liliana. Está no chat, está no Zoom, o José Reis. E a Liliana também? Ah, está no Zoom, Zoom, boa, José Reis e Liliana no Zoom. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Próximo. Olha só, são duas páginas só de equipa, gente. Isso tudo também conquista a nossa host. Mariana, minha chará, sei que aqui vocês não usam esse termo, mas para mim é sempre bem junto, Mariana, chará. Mônica Leal, Lealdade ali, sempre junto também. Está no chat, está no Zoom. está no Zoom, está no chat, já dançou, já estava bonita ali com um backdrop lindo. Pedro Vidal, Business Dynamo. Cadê o Pedro? O Pedro não apareceu, né? Pedro Nogueira, meu parceiro que ajudou ali no vídeo também, já conectamos previamente, diretor de tudo. E Tereza, nossa, DJ, como viver sem Tereza, né? Storytelling, aprendices e vídeos e rounds. Bora! Lindos, né, gente? Lindos. Eu quero ver todo mundo junto, get together, abraçadinho, fisicamente, em breve, em breve, vamos lá. Biofilia, gente, que tema mais lindo, que tema mais emocionante para encerrar esse ano, para encerrar esse ciclo. E se a gente pensar que a biofilia é esse instinto natural de nos conectarmos com a natureza e com outros seres vivos, ninguém melhor do que ela, a pessoa que começou esse projeto pela necessidade de se conectar com os outros. Ela, que foi a voz que nos chamou para essas manhãs maravilhosas, pequenos almoços deliciosos, e que nos promoveu tanta partilha inspiradora. Gente, com vocês, a minha querida, a nossa querida, Ana Azevedo. Azevedo parece azedo, mas ela é doce, gente, doce, doce, doce. Bora! Eu acho que sim, foi uma salva de palmas à Ana. Eu tenho mais uma coisinha para vos mostrar, mal a consigo encontrar, que hoje não está aqui. Ok, vamos lá ver se o Zoom colabora. Pois bem, eu não me podia discutir sem falar de algumas coisas, não é? Vocês sabem que eu adoro falar, acho que é notório. E, portanto, vamos lá, tenho aqui algumas coisinhas para vos dizer. Está aqui um set, mas acho que não há a ser grave. Vou começar ao contrário. Vamos captar imagens vossas para pôr nas redes sociais. Eu esqueci de dizer no início para quem está aqui. E a Daniela também me diz tirem selfies com a vossa Ugly's Christmas Selector, eu tenho a minha. Portanto, compartilhem nas redes e identifiquem-nos também. Eu esqueci de dizer. Isto é muito ingrato pelo papel entre estar aqui a ser um bocadinho oradora e estar também a passar aqui a pasta é esta Mariana incrível. Eu tenho várias coisas a dizer. Não só que ela é um doce e que foi muito, muito fácil e muito recompensador, mas também que não esperem o mesmo. Está bem? Isso é o meu primeiro pedido que eu tenho para a audiência. Eu tenho vários pedidos para vos dizer hoje. É o fim de um ciclo e, portanto, é muito ingrato se vocês esperam o mesmo de uma pessoa que chega de novo. A ideia não é essa, senão estaria cá eu. Está bem? Eu não procurei uma cópia e ela não foi escolhida precisamente por ser uma cópia. ela foi escolhida porque tem a metade nas selfies, porque tem efetivamente uma voz muito própria que é importante ouvir e que há diferente a minha. Pronto. Quando eu preparava os oradores para falarem, eu pedia sempre cinco coisas. Dias que me dissessem como é que a ideia deles começou, qual era a história deles, que me explicassem qual era o processo criativo envolvido, o que é que tinha corrido bem, quais eram as conquistas, o que é que tinha corrido mal, o que é que eles tinham aprendido e como é que eles integravam o tema e a criatividade na vida deles. E, portanto, eu tenho a tarefa ingrata de tentar fazer o mesmo hoje de manhã. Portanto, se isto correr mal é porque realmente os meus pedidos não tinham um grande servimento. Mas vamos esperar que não. Trago-vos uma frase que eu gosto muito de Confúcio, um filósofo sinense do século IV em distrito, se não estão em erro, que diz que é sobreviver o futuro de tudo ao passado. A minha mãe está aqui e não me deixem mentir e eu vou tentar não chorar hoje. Ah pá, agora vai parar para mim. Ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de cantar. sempre pensei muito. Eu gosto de ter os meus momentos sozinha, sou uma pessoa de pessoas e a história das Creative Mornings eu já contei muitas vezes. Eu fiz as Creative Mornings porque precisava de fazer amigos. E, portanto, não vou estar a repetir isto fora de olhar para mim dessa maneira na barbalha. Mas eu gosto sempre muito de olhar para trás e de perceber o que é que as coisas nos trazem e fazer balanços. Fazer balanços acho que acaba por ser importante. A tecnologia está aí para recolher os nossos dados e nos permitir fazer balanços de outra forma mas eu gosto muito de fazer da forma humana e, portanto, gosto muito de parar para fazer balanços e procurar algumas coisas. Isto lembra-me quando eu comecei a pensar neste tema da biofilia como é que eu fazia um balanço das Creative Mornings ligado a este tema eu lembrei-me de uma coisa que é uma fita de móveis. Eu não sei se vocês conhecem a fita de móveis mas basicamente é pegarmos numa folha de papel deixem lá ver se está bem na minha câmera pegarmos numa folha de papel darmos uma volta e colarmos as pontas assim não é assim é assim pronto colarmos assim as pontas e se nós começarmos a percorrer a fita de móveis não está bem feita mas acho que se percebe pronto procurem na internet é o melhor que eu vos posso dizer a fita de móveis é colarmos as pontas da Filipe mostra é o Filipe está ali a fazer melhor pronto vocês vão estar Filipe mostra exato mostra aí na câmera da Mariana se faz favor vocês vão estar permanentemente a dar voltas infinitas é a forma do infinito a fita de móveis estás bem assessorada Ana estás bem assessorada com o Filipe sendo ele arquiteto mas que acho que mostra muito bem aquilo que é nós vamos estar permanentemente a dar voltas no infinito o que se nos poderia usar para vários caminhos estarmos sempre a fazer o mesmo caminho de três formas etc mas também leva-me muito à questão da divagação nós podemos estar infinitamente a olhar para as mesmas coisas e leva-me muito a esta frase que é se queres prever o futuro de tudo ao passado nós acabamos por ser muito mais cíclicos daquilo que temos noção e portanto o meu grande desafio foi contar-vos então como é que isto tudo começou pronto isto tudo começou em 1983 quando eu nasci está aqui uma foto de mim está aqui uma foto de mim com 4 ou 5 anos que é um aniversário que eu nunca esqueço exatamente estar toda vestida de cor-de-rosa era o meu grande objetivo daquele aniversário lembro-me perfeitamente se a minha mãe que está ali não me deixa mentir comprou-me uma jardineira de cor-de-rosa e eu estou boas a combinar mas não interessa o que é que aconteceu entre 1983 até agora vamos avançar no tempo e chegamos a 2007 eu na altura estava em Lisboa num trabalho temporário e encontrei ele com acho que a Ana Paula está por isso não estou em erro foi uma das pessoas que trabalhou comigo na Oclui e em 2007 recebo isto num imão que diz assim apareço-lhe na banheira de alguém aprendo a falar japonês canta a tua música preferida de trás para a frente faz-se a pateada em cima da mesa de um reparante que nós podíamos para nome de todas as estrelas a vida está cheia de surpresas só-lhe uma impressiona dizem o René, a Joana o Miguel, o Rigo e o André na altura eram os editores da Oclui nada te vem à mente para surpreender os teus amigos manda-lhes esta edição impressionante da Oclui isso te impressionou eu olhei para este editorial e disse um dia eu gostava e a vida acontece e em 2015 eu cheguei à direção da Oclui isto é uma parte infima da minha equipa na altura a Oclui era uma newsletter semanal nós todas as quintas-feiras entrávamos no e-mail dos 80 mil subscritores que tínhamos na Oclui tínhamos cerca de 100 mil visitas por dia não entrasse a estar aqui a falar muitos números mas éramos uma equipa de 52 pessoas que todas as semanas escrevia sobre eventos em Lisboa de forma voluntária e gratuita ok? também era um voluntariado para mim eu sempre tive esta crença e tenho que nós devemos fazer mais pela sociedade do que só aquilo que o nosso emprego nos paga e portanto pode ser de várias maneiras e depois eu chegar a essa das lições a verdade é que temos que encontrar aquilo que nos faz sentido e para mim era escrever era aquilo que eu gostava é aquilo que eu ainda hoje gosto é a minha paixão e portanto decidi escrever e em 2015 no dia 1 de janeiro de 2015 que era uma quinta-feira alcocei com este editorial escrito por mim que eu não vou ler porque ele é muito longo mas que tem coisas muito, muito bonitas foi saído muito de cá de dentro vou ler vá não desisto vamos lá ver se eu consigo adota uma avó solitária a quem lê histórias ao final da tarde aprenda a cantar músicas num alemão perfeito para ter a mostra disso sobe a escadaria da Assembleia da República e atista um debate dentro do Parlamento tinta as tuas impressões digitais numa tela e oferece à tua mãe no aniversário dança debaixo da próxima chuvada que cair aprende línguas desta aula portuguesa passeia de barco no Tejo vê o sol a nascer num mirador lisboeta acompanhado de uma garrafa térmica com chá atravessa a ponte muitas vezes oferece fruta aos teus vizinhos faz uma horta na varanda ou na janela da cozinha faz troca de casa nas tuas próximas férias usa uma lavanderia comunitária tira uma fotografia nova para o teu frigorífico envia ridículas cartas de amor numa garrafa convida um desconhecido para beber um café partilha um copo de vinho com o teu chefe escreve bilhetes anónimos aos teus colegas de trabalho abraça um estranho como se fosse um velho amigo faz um passo de magia ao amor da tua vida cultiva a amizade com alguém com 20 anos a mais ou menos que tudo paga um jantar a um sem abrigo vai votar nas próximas eleições aprenda o que são nômadas digitais e torna-te num joga quiz nas noites de quarta toma um banho de imersão uma vez por mês olha para o céu todos os dias e para as estrelas todas as noites mas clara-te no próximo carnaval oferece cravo e vermelhos o ano todo partilha um pôr-de-sol na praia com o teu animal de estimação e se não tiveres um adota começa a praticar arabismo ao parkour creve o teu manifesto pessoal come mais legumes pratica mais yoga com menos açúcar no café aprenda a dançar a bachata levando a desenhada no metro ouve discos de vinil faz uma loucura saudável diz que se ia com vídeos inesperados e torna todos os teus sonhos realidade embeda-te do pulo Lisboa todas as semanas muitas das coisas que aqui estão eu fazia muitas das coisas que aqui estão eu fiz de 2015 para frente e chego a 2016 com 2016 bem, os sete estavam bem com 2016 Ana Paula está ali sim senhora Ana Paula fez parte desta equipe estava naquela foto em 2016 nasce o meu filho nasce o Rodrigo e portanto a minha vida mudou eu saí do local Lisboa o local Lisboa continuou-me até ao final de 2016 mais ou menos depois porque decisões financeiras de quem geria isto em Barcelona termina e eu em 2016 encontro uma coisa chamada gerador em 2017 esta foto que vocês veem do lado esquerdo é tirada aqui no Maus Hábitos neste espaço mesmo que está à minha frente a Mariana não me deixa mentir é ali estás a ver ali a Porta Branca com o Rui Raninho e o Rui Paixão eu fiz uma coisa chamada Café Central que eram entrevistas a Mariana está a mostrar precisamente o espaço da fotografia eram entrevistas que nós fazíamos a dois convidados sobre as vidas artísticas delas no fundo a geradora era uma revista em papel era e é ainda existe mas no fundo o gerador era um projeto maior era um projeto de cultura portuguesa eu era vice-directora da revista consegui fazer papel que era uma coisa muito interessante e não há direito eu estou no Teatro Circo em Braga com o Adolfo Luchúria Canival e o António Durães também ator e músico com isto de Mão Morta também a fazer novamente um Café Central e a escrever em papel que era uma das coisas que eu gostava entretanto a geradora teve reestruturações deixou-se fazer sentido ter uma vice-diretora no ponto eu continuei a colaborar pontualmente com eles mas precisava de mais alguma coisa para alimentar a minha criatividade e em 2019 graças àquela senhora que está ali Catarina da Vida andámos pelo Porto a fazer loucuras e a gravar um vídeo para me candidatar a hostes Creative Mornings também já passei várias vezes não vou mostrar até porque eles não ficam bem aqui isto aparece porque eu tinha uma amiga em Lisboa a Elisabeth Altazar que era a antiga host das Creative Mornings em Lisboa também já saiu está a Rilfeela neste momento também é uma amiga minha dos tempos de Lisboa que me fala das Creative Mornings eu disse isso era fixe eu gostava de fazer para lá candidatar-me e assim surgiu a oportunidade e as headquarters aceitaram e durante dois anos foi muito, muito bonito os números que eu vos trago aqui são meramente indicativos mas não são as minhas conquistas efetivamente nós crescemos muito comunidade à audiência aos parceiros aos voluntários e eles são as coisas mais importantes que estão aqui as redes sociais que ainda têm aqui um objetivo para crescer até ao final deste ano portanto deste mês há mais uns dias para a malta continuar a trabalhar apesar de eu estar de saída e outras coisas portais pronto os números que estão aqui com a plena consciência que são impressionantes muitos deles a verdade é que este foi o objetivo eu cheguei às Creative Mornings com o objetivo de as fazer crescer muito mais do que tudo o resto que isto implica de vir uma equipa e tudo mais o objetivo era crescer e isto foi conseguido e portanto eu saio porque sinto porque sinto que neste momento já não faz sentido eu continuar aqui porque eu atingi o objetivo e acho que estamos numa fase e numa época em que é preciso objetivos novos e a minha visão esgotou-se e portanto sendo isto acho que não faz sentido há muitas coisas recompensadoras aqui aquela foto em cima ao direito é o Corocénia foi dos momentos mais bonitos que eu consegui apresentar acho que foi foi um evento que nós fizemos os Creative Mornings de Cocktails embaixo está a foto onde está o Nuno também apresentar a Cais Recicla o resto são outras fotos que já vos vou falar estas duas são do mesmo momento e foi dos momentos em que eu mais me diverti eu mais dancei eu mais cantei eu vi pessoas com mais de 60 anos a cantarem a dançarem a divertirem-se e a cantarem músicas rock punk inglês coisas absolutamente incríveis portanto a prova que é possível fazer coisas muito bonitas nas Creative Mornings os guarda-chuvas para o ar também são outro momento bonito e depois estão aqui as fotos no fundo à esquerda está o Summit que nós tivemos em Edimburgo onde nos juntámos as cidades todas da Europa em cima está a Elisa antiga hostess boa na altura que foi comigo à televisão também a Teresa conhece trabalha com ela em outras coisas e também a partir das Creative Mornings o trabalho que a Teresa tem nesse momento foi por esse contacto que nós tínhamos e portanto a vida acontece e as cenas surgem de forma um bocadinho inesperada tenho muito orgulho de arrancar trabalho pessoas dentro das Creative Mornings é óbvio mas tenho muito mais orgulho naquilo que estas pessoas todas fazem de forma gratuita e voluntária todas as outras mas minha gente não se vai chegar porque estão-me a perguntar o que é que vais fazer a seguir não vou fazer nada eu quero parar não quero fazer ler nada eu estou há 5, 6 anos a fazer coisas estou cansada mas sei que não vai ser por muito tempo isto leva-me ao início e à frase os meus anos ímpares são anos de projetos novos ok? porque foi 2015 foi 2017 foi 2019 está de ser 2021 faço certeza e se não for também está tudo bem a questão é eu não preciso planear o que é que vai acontecer em 2021 ele vai acontecer e aqui é um conceito essencial que descobri há uns anos já estava no Porto não pode ter sido além de ser que é a diferença entre o Cronos e o Cairos e isto vou-vos dizer segundo o Cronos a primavera começa a 21 de março segundo o Cairos ela acontece e é um dia em que as árvores florecem isto é um processo e os ciclos são contínuos não há uma data marcada para eles começarem e para eles acabarem o Cronos é o tempo do relógio que nós temos desde que nascemos até que morremos é um tempo muito mais efêmero o Cairos é um tempo indeterminado onde não há uma hora marcada e onde as coisas especiais acontecem foi um Cairos quando a Patrícia se iniciou a Mariana e a trouxe foi um Cairos quando eu falo com a Catarina e nós fazemos um vídeo é um Cairos quando a Elisa me fala das criatismo em Lisboa é um tempo que acontece é uma oportunidade é uma janela de oportunidade que nós temos que ver e às vezes nós perdemos estas janelas muito foquedos nestas janelas nas digitais e acabamos por não ver aquelas que se abrem e que podem ser a nossa parte da cidade do Elisa e Dito falou disto no início e eu queria muito falar disto também explicar que são oportunidades não são tempos definidos e há um ditado que eu ouvi com os amigos uma vez num Santarém em Lisboa que dizia vocês têm os relógios e nós temos o tempo por um tuareque que é este Moussa Ag Asariz também costuma dizer isto nas entrevistas e nos livros então o que é que eu tenho como lições aprendidas destes dois anos de Creative Mornings tem a importância de encontrar o negócio ou o que quiserem percebam quais são as vossas necessidades e o que é que alimenta essas necessidades porque nós somos pessoas seres biológicos e temos necessidades se alimentar as nossas necessidades puder ajudar a contribuir para o bem dos outros melhor ainda é um inuíno para todos ao tempo desta coisa nós fazemos voluntariado porque somos egoístas e porque nós queremos sentir bem connosco próprios e então estamos a ajudar os outros ao mesmo tempo qual é o problema se todos ganhamos não há nenhum mal com isso se encontrem esse vosso problema e feito nos nossos dias de chuva os contratempos as coisas que não correm bem as falhas que temos este evento está cheio de falhas analisado ao pormenor e então faz parte é a primeira vez que nós estamos a fazer isto em nu e já de ser a única e portanto não há aqui espaço para melhoria e para aprendizagem é vai e faz e está feito e depois olha-se para trás e se um dia for preciso percebe-se porque é que não correu tão bem faz parte disso e aí eu tenho um agradecimento muito, muito, muito especial a uma pessoa que está ali atrás chamada Catarina Davido que nos disse o evento aconteceu as pessoas apareceram e já ganham eu não vou precisamente estar a dizer isto numa reunião isto foi a maior lição que eu tive que aprender porque eu era super profissionista não podia haver um pingo de chuva senão estragava a coisa não tipo faz parte é uma aprendizagem contínua e no momento deixem que os dentes espalhem as vossas sementes deixem que aconteça o Cairo deixem que as coisas fluam e aconteçam eu precisei de fazer uma ocupa para conseguir fazer umas creative mornings eu precisei de sair de uma ocupa para conseguir fazer um treinador para estar mais por dentro do que é fazer eventos e produzir eventos que é uma loucura não recomendo a ninguém não se metam nisso que a Ariana sabe porque tem uma grande experiência mas foi preciso haver este processo e haver este contínuo para chegar aqui não foi para meditar aconteceu e foi importante encontrem não honrem o vosso humus o que é que é o meu humus aqui são estas quatro pessoas maravilhosas que estão com telemóveis na mão a registrar tudo são os 42 parceiros que acreditaram em mim e que foram comigo e disseram vamos isto vale a pena isto é fixe bora lá é neste momento de maus hábitos que está ali a preparar uma mesa de pequeno almoço espetacular que vocês não podem ver mas que está absolutamente incrível portanto a Beatriz está no Instagram neste momento a captar está ali atrás está absolutamente incrível a motocomera está toda abaixo confirmas? pronto este é o humus são as pessoas que acreditam em vocês que vos alimentam que vos motivam que vos dizem esta equipa que várias vezes em vários momentos me disse pá bora lá bora fazer a Mariana diz isto quando alguém não pode alguém se chega à frente este foi um trabalho de dois anos é óbvio mas é aquilo que alimenta é perceber que chegámos ao fim e que o objetivo está concretizado e que eles são capazes eles acreditam e eles foram depois aprendam os vossos ciclos eu preciso destas reflexões para perceber que os meus anos impares são anos de fazer coisas novas de criação os meus anos pares são anos de continuação de reflexão de alguma ponderação de saber o que é que acontece eu falei no início um bocadinho de tecnologia e os outros a inteligência artificial sozinha percebe quais são os vossos ciclos não sei a culpa nem é preciso ter uma app no telemóvel para o ciclo mensal porque ela sozinha percebe quais são os ciclos os dados são a nova religião e eu acredito mesmo muito nisso e portanto em vez de darem isto de mão beijada a quem domina a tecnologia façam isto com vocês próprios ou seja o vosso próprio recorde interno encontrem isso o que é que alimentou esta minha criatividade ao longo deste tempo e só para em nove minutos vou acabar em dois vou acabar em dois para se alguém quiser dizer alguma coisa encontre a vossa arte a minha foi escrever e portanto eu comecei a escrever era um exercício em final de escrita criativa eu comecei não vou entrar em detalhes da história mas eu comecei porque eu venho só de me visitar e em vez de me quis ter a oportunidade de ser a diretora e a editora do Alcool e eu decidi fazer e portanto e eu diverti-me imenso houve semanas muito difíceis em que os textos não saíam houve textos arrequíveis coisas que eu preferia apagar mas que estão na internet fora mas ainda assim fez parte foram dias de chuva mas fez parte dessa aprendizagem sejam gentis convosco próprios porque nós somos os nossos maiores críticos mas somos ótimos a ser gentis com os outros e a dizer não vai correr bem não te preocupes olha faz parte acontece é assim que se aprende e é preciso também termos esse discurso para connosco mesmos faz parte acontece é assim que se aprende não vai ser tudo bem acho que nós eu tenho uma coisa que me lembrei ontem quando estava a tomar banho no ginásio que é dá-me assim estas epifanias debaixo d'água que é eu penso muito no meu funeral eu não sei se isso acontece alguém há quem pense em casamentos eu penso no meu funeral eu penso muito se no meu funeral eu vou conseguir reunir as pessoas todas que foram importantes e que alimentaram a minha vida eu acho que não por motivos vários estou a me lembrar onde é que aconteceu o meu funeral já mudei três vezes de vida que isso há mas penso muito se no meu funeral nós nos vamos conseguir todos juntar e ser gentis connosco próprios pela primeira vez e dizer olha teve dias maus ela fez muita merda desculpa mãe mas faz parte mas olha foi fixe foi uma vida para lembrar pronto sim estejam atentos aos sinais os sinais são coisas pequenas são coisas que vocês veem que vos ficam na memória são palavras que alguém vos diz que ficam aqui a ressoar e por isso tanto aquilo que ressoa convosco são imagens são filmes são livros que nós vemos por exemplo falando em sinais e em padrões hoje de manhã a caminho daqui eu percebi que as Creative Mornings 2020 foram muito focadas em livros nós tivemos três oradores que escreveram livros os livros são uma das coisas que nos têm aguentado neste confinamento a leitura e portanto percebam quais são esses sinais está bem investiguem aquilo que ressoa convosco que é aquilo que fica aqui que nós não esquecemos aquele 2007 quando eu li aquele editorial e disse eu um dia gostava de escrever isto fiquem com isso guardado não façam disso uma meta mas trabalhem para lá chegar se for possível ok e depois divaguem não há coisas tão boas como não fazer nada e deixar a mente fluir divaguem que é B dentro de limites mas divaguem não há ar de não fazer nada nós deixamos de ter ócio para ter lazer e portanto às vezes o ócio só por si é bom e depois lá está o principal inimigo da criatividade é o bom senso não se critiquem deixem as coisas fluir não tem que ser maravilhoso não tem que ser espetacular não tem que ser a coisa mais extraordinária do mundo esta tal que não tem que ser a melhor coisa do mundo mas faz parte e isto é um processo de aprendizagem e por último só mesmo para terminar e para dar cinco minutos obrigada por todos os que estão nesse lado e todos os que não estão mas que nos ajudaram a chegar a superar a marca dos mil inscritos em Creative Morning só em 2020 este era um objetivo que eu tinha a equipa sabe nós temos objetivos até o fim do ano ainda para alcançar alguns já percebemos que não vamos conseguir chegar lá mas estes números que eu vejo me saem atrás como as grandes conquistas e sim senhora são um motivo de orgulho para mim a verdade é que isto foi sempre tudo partilhado com 24 primeiras de total neste momento devemos ser cerca de 12 na equipa portanto cá de continuar quase toda a Tassina que está ali e a Liliana que está no Zoom também estão de saída agora no final do ano por motivos diferentes nada a ver com a escada da Mariana coisas que já fazem parte de encerrar ciclos naturais e que se conjugam e portanto obrigada a vocês que estão aí também desse lado e que nos permitiram fazer estas loucuras e que alinharam e que me ouviram agora em os micros digam coisas estamos na despedida um ótimo 2021 por todos nós olha a minha mãe escreveu aqui só para mim porque isto a minha mãe escreve aqui vivam ao segundo e o funeral acontece a forma de óbvio conceito tão plena desde que não seja antes de ti não é mãe portanto não consigo ler os chatos todos ainda mas haverá os micros aqui vem coisas que eu não acho muito, muito, muito muito sucesso Patrícia não te estamos a ouvir não muito sucesso não não estamos a ouvir estamos a ouvir Ana estamos a ouvir eu acho que não te estou a ouvir sim assim ouves-me? sim ok era eu que não te estava a ouvir desculpa ok ok não queria deixar-te agradecer por todo o trabalho que fizemos em conjunto durante os meses em que eu aí estive foi muito bom sabes disso e sabes também que eu desejo todo o sucesso do mundo mais do que o sucesso sucesso entendido como tu quiseres nos níveis que tu quiseres acho que é uma nova uma nova fase que inicias e desejo à Mariana também o mesmo sucesso e que esta nova fase das Creative Mornings que agora arranca tenho a certeza que vai ser diferente como Ana estava a dizer mas será também muito especial e portanto às duas de uma maneira ou de outra um grande beijinho e que 2021 seja um ano cheio de alegrias e de novidades e que nos possamos ver outra vez e sem máscaras sem câmeras e tomar outra vez um cafezinho todos juntos ainda bem que dizem isto que é uma coisa importante nós não sabemos quando é que vamos retomar os eventos presenciais que é uma incógnita no mundo inteiro como imagino quando eles forem retomados se não avisados retomaremos com tudo aquilo que faz parte e com todas as condições mas é preciso assegurar que efetivamente há segurança para o fazermos independentemente disso eu estarei cá e tenho muito gosto de vir a ter finalmente como assistente mas estarei fora efetivamente de forma deliberada que foi dito por toda a gente durante seis meses de janeiro e fevereiro e março que eu não estou acho que a Mariana merece e precisa desse espaço para ter a série e portanto a partir de abril continuar nos vemos a encontrar dia 1 tudo correr bem até lá esta saída tem que ser definitiva e portanto encontrar-nos nos vemos no outro sítio se Deus quiser muito bem Ana obrigada por tudo tenho o coração dividido neste momento entre ti e a Mariana não tenhas não é dividido pelos maus não no mau princípio é dividido convosco metade com cada uma com o desejo de que tudo te corra bem e agradecida por tudo o que tu fizeste em todo o lado por onde passas e profundamente também agradecida por perceber que a Mariana é a pessoa que te vai substituir que é uma coisa para mim que me faz um sentido tremendo aquela coisa inesperada mas que sai assim só podia ser faz todo sentido e tenho a certeza que vai ficar muito bem entregue às duas vocês estão uma de cada lado no meu ecrã portanto vai ser assim não tem mal estamos uma atrás da outra portanto aqui com um distanciamento eu acho que nós podemos bater assim uma grande salva de palmas às duas aham concreta obrigada a todos os que estão nesse lado eu estive assim um bocadinho ausente sabes porquê mas queria te dizer que vou continuar presente isso é que é o mais importante é isso se calhar foi isso que me faltou dizer eu cheguei às Creative Mornings para fazer amigos era disso que eu precisava eu saio das Creative Mornings com uma família inteira espalhava-me um de fora com muitas pessoas que eu conheci aqui dentro daquilo que são as Creative Mornings globais a Cláudia Dós estava aí não me deixa mentir e com muitas outras que vocês não fazem ideia de pessoas da Indonésia a Nova Iorque a Washington a Londres são alguns dos exemplos onde eu sei que tenho genuinamente amigos não são daqueles com quem falo todos os dias não são daqueles a quem liga em SOS porque estão muito longe mas são daqueles com quem posso conversar sobre as filosofias e as coisas importantes da vida e o significado disto tudo e isso é muito importante e agora percebemos que acho que não gravámos a palco mas isso também não interessa nada está gravado no coração Boa noite Mariana bem vinda Tereza, música Obrigada vamos querer mais aulas ok? Gente 2021 está chegando está chegando com tudo o recado que eu tenho para vocês é para a gente nesse fechamento de ciclo focar no que a gente ganhou porque sim nós ganhamos várias coisas boas pode ser que seja complicado ali no emaranhado de emoção de encontrar mas eu garanto há coisas boas que nós ganhamos nesse período lembrar que a vida e a natureza são abundantes assim como a criatividade e que nós fazemos parte dessa natureza e todos somos criativos certo? todos somos e é isso vamos 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 com o coração aberto vamos com positividade e se não tiver positivo vamos saber que a gente está em comunidade que um pode contar com o outro e é isso vou dar um spoiler aqui já de janeiro nós já temos o evento criado inclusive por falar em ciclos olha como é curioso eu conheci o palestrante o orador num evento numa talk que a Edith estava junto com ele falando de carreira disruptiva que foi promovido pela cidade das profissões mas a gente vai ter o Paulo Duarte que andou pelos céus porque ele foi comissário de bordo e hoje em dia ele é um padre jesuíta e que é um dançarino gente essa pessoa é preciso ouvir o tema de janeiro é promessa e eu prometo que vocês não vão se arrepender de voltar a estar junto conosco ok? dia 29 dia 29 de janeiro estamos juntos até lá também conectados através da cibernética um beijo enorme abraço Luiz Natal paz e saudáveis até